E olha, uma operação coordenada pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e pela Polícia Militar, é realizada hoje para combater a atuação de uma facção criminosa em cidades da região de Arasatuba. Vitor Moretti está acompanhando tudo desde o comecinho da manhã e ao vivo do Quartal da PM tem as informações para a gente. Vitor, bom dia para você. Quantos mandados foram cumpridos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Foram cumpridos 25 mandados de busca e 18 de prisões, só que 15 pessoas foram presas. Essas investigações começaram há cerca de nove meses e o Ministério Público, a Polícia Militar, fez esse cumprimento hoje. Eles fizeram esse cumprimento hoje. As investigações, quem tem mais informações é o promotor Marcelo Sorrentino Neira, que eu vou conversar agora ao vivo. Promotor, fala para a gente como que elas começaram. Essas investigações começaram no ano passado, em abril de 2017. Quando o GAECO de Arassatuba foi comunicado pelo comando da Polícia Militar aqui da região, a respeito da atuação da Organização Criminosa, PCC, e também do aumento do crime de tráfico de entorpecentes. A investigação foi instaurada e durante esses meses de investigação, nós prendemos 22 pessoas em flagrante, apreendemos 3 adolescentes, mais de 200 kg de entorpecentes foram apreendidos, e nesta data foi deflagrada a Operação Conjunta do GAECO com a Polícia Militar, para o cumprimento de mais 18 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. E o que acontece a partir de agora com esses prisos? As investigações vão continuar? As investigações continuam, nós iremos analisar todo esse material que foi apreendido hoje, que é um material farto e de interesse para a investigação, e para que seja tudo detalhado e depois isso possa servir como prova na ação penal contra esses criminosos. Tá certo, doutor. Muito obrigado. E agora eu vou falar sobre o trabalho da polícia, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel, que comandou toda essa operação, que é o Paulo Motoka. Muito bom dia, Coronel. Explica para a gente como que foi esse trabalho, a polícia contou com quantos homens nas ruas. Perfeito. Foi uma operação de grande vergadura, de garantia da lei e da ordem. Empregamos uma aeronave, empregamos mais de 150 policiais, do policiamento, da força tática, da inteligência, foram 70 viaturas, e quebrangeu os municípios de Arassatuba, Penápolis e Birigui. Não temos dúvidas nenhuma de que houve uma desarticulação da facção que vem atuando na região. Esse trabalho não para aqui, as investigações prosseguem, e as ações da Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público, também prosseguem, para que seja levada a segurança e seja garantida a lei e a ordem em nossa região. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. E, Casa Grande, neste momento, todos os presos estão sendo apresentados nas delegacias de Arassatuba, Birigui e Penápolis, cidades essas em que ocorreram todos esses cumprimentos de mandatos. Eu volto com você.